Salve salve galera aqui é o House e bem vindos a mais um vídeo da Minecraft 5 No vídeo de hoje a gente vai tentar domesticar os ratos Pra gente ver a incrível capacidade de coisas que esses bichinhos fazem galera Então é isso, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e bora jogar É isso mesmo galera, vamos domesticar esses ratinhos sem vergonha que estavam comendo todo o nosso Honey Bee Vamos ver como que tá nossas abelhinhas aqui ó Level 5, deixa eu ver se eu tenho aqui o meu bagulho Deixa eu jogar aqui pra aumentar o level No começo de conversa a gente vai ter que ir atrás de vaca velho, que a gente precisa de couro e de leite Tá estranho, não tá indo no lugar Esse aqui, level 27, 28, 29 Yes, opa, desculpa, foi mal Tranquilo? Vixe, saiu capengando velho, saiu capengando mano Não, 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 não entra aqui não, não entra aqui não, não entra aqui não Acho que quando tá com a fumaça ela fica tranquila né mano Acho que é isso, eu já vi no YouTube, quando tá com fumaça elas nem atacam Então tá galera, vamos lá, vamos procurar vaca Fazer aqui duas cordinhas, eu tinha duas cordas no episódio anterior, mas eu não sei onde eu enfiei cara Vamos procurar as vaquinhas galera, pra trazer pra cá, pra gente tentar domesticar esses ratinhos ainda hoje Ó galera, ali já achei uma vaquinha, vamos lá pegar Vem, vamos descendo Pode ter que ser devagarzinho, senão ela morre Vamos descer, vamos descer, olha os aspectos Galera, depois a gente vai mexer com magia também viu Vamos levar essa daqui lá, depois a gente procura outra Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir Eu tô sem, até eu sou sem picareta velho Puta vida Eu vou abrir aqui então, vou deixar ela aqui dentro Deixar ela aqui dentro, porque eu não tô, eu não trouxe nem picareta cara Aê galera, conseguimos aqui, ó, trouxe a segunda vaquinha Vamos pegar um trigo que tem por aqui Que eu sei que os caras plantam trigo aqui, né mano Ô rapaz, você planta trigo aqui, não planta? Cadê? Caraca, os caras não querem nem conversar comigo, mano Eu sou assim Fiquem aí, bonitinha Uma tochinha pra tu, uma tochinha pra tu Vamos pegar agora o nosso balde Um balde de leite E você também, minha querida Dois baldezinhos de leite Vamos ver se a gente consegue fazer o queijo, cara Descer aqui, ó Preciso fazer uma escada pra cá, hein mano Meu Deus, vamos lá, ratazana Ratazana, ó É o tico e o teco Bom, eu não sei se eu tô certo Mas até onde eu sei A gente só precisa fazer um caldeirão Eu acho que até tem caldeirão lá na vila Vamos ver se a gente acha um caldeirão lá na vila Eu acho que tem, cara Falei que tinha Vou pegar um desses aqui Vou pegar logo os dois, mano Vou pegar um só nada Esse cara não usa pra nada isso aqui Pronto, vamos deixar elas aqui, ó E agora sim A gente vai conseguir fazer Uma produçãozinha de queijo Muito bom Agora vamos ficar aqui, galera Vamos ficar fazendo uma produção de queijo aqui Bom, galera Já temos aqui uma grande quantidade de queijo, ó O que faz o queijinho assim? Vamos ver se a gente consegue domar esses bichinhos Vamos lá, fiote O que vocês não querem comer? Vamos lá, vamos jogar pra eles Mano, vocês não vão comer não? Eles não vão comer não? Meu Deus, cara Uma hora depois Será que esses ratos aqui não são domesticáveis? Porque esses ratos aqui chegaram com aquele cara narigudo Tem que achar um rato mesmo Eu sei que tem uma vila aqui perto Essa daqui E se eu não me engano Lá tem aquele negócio que spawna rato Bom que a gente consegue ir lá E conseguir aquele lixo que spawna rato Esses ratos aqui eu acho que eles não vão ser domesticáveis Mais abelha Mas antes disso Tem uma coisa que eu preciso fazer Com o couro, velho A gente precisa fazer uma bag de qualquer jeito Aqui, ó 17 lã e mais a linha Vamos fazer aqui a primeira backpack Certo? Vamos fazer o upgrade pra segunda 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 backpack Não, marrom É, vai marrom mesmo Essa aqui é a large Boa Essa aqui é a melhor backpack que tem Ela tem uma cara de pessoa Se você olhar pra ela Parece que tem um rosto desenhado Mas ela é muito Muito monstro, galera Muito monstro mesmo E além disso A gente pode guardar ela ali, ó Só não sei qual que é o botão que abre, velho Pronto Agora a gente tem a backpack no V E aí a gente pode guardar tudo que a gente quiser dentro dela Maravilha, né? Agora sim Tá filé Aí, galera Um dos métodos de conseguir o garbage É trocando com esse cara aqui, ó Pegar oito aqui, ó Já era Agora a gente consegue spawnar os ratos É, 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 é Bom, galera Tô voltando aqui pra casa Deixa eu tirar esse barquinho aqui Porque senão A abelhinha vai querer entrar aqui, velho Tô voltando aqui Cadê minhas abelhinhas Abelhinha Tem aqui cinco Cincozinho Ó Trouxe aqui Várias abelhinhas novas Certo? Vamos jogá-las aqui tudo Né? Pra elas começarem a produzir Esse aqui tá com zero Belezinha Esse aqui tá com zero Belezinha Deixa eu ver esse aqui Esse aqui tá com zero também Ah, todas elas estão entrando agora Que bom Pronto Todas elas estão com as suas casinhas Vamos produzir Vamos produzir Depois a gente vai fazer uma área Só pra elas Certo? Isso Vamos colocar aqui Uma pedra dessa daqui Que é a stone Pra gente poder teleportar Home Certo? Vamos fazer o seguinte Galera Vamos entrar aqui dentro Vamos cortar aqui uma salinha E fazer uma salinha aqui Pra colocar esse garbage Pra ver se Se nasce, né O bicho Vamos colocar aqui E vamos fechar isso aqui Depois de algum tempo A gente volta aqui E ver se tem alguma coisa Spawnando Aqui por cima E ver se tem algum bicho aqui Vamos deixar fechadão aí Daqui a pouco a gente volta Galera Olha o que eu achei Aqui embaixo da nossa casa Galera Uma 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 parada muito louca Cara Nem sei o que é isso Cara Tem um spawner ali E tem bicho pra cacete Aqui, mano Vai Vamos lá Todo mundo Faz a fila Isso Faz a fila Isso, garoto Opa Vai mais um Mais um Vem Tá finão Queria ter uma bomba Pra jogar na cabeça de vocês Mil milhão de anos depois Olha lá, galera Olha lá Spawnou dois ratos Galera Dois ratos Nossa, spawnou um monte Sejam meus Sejam meus Sejam meus Meus queridos Tem queijo pra todo mundo Tem queijo pra todo mundo Por que só aquele ali tem Tem olho branco Ai, não apareceu Nenhum coraçãozinho ainda Não vai virar meu não, cara Poxa, puta monte de queijo Aê Um já virou Um já virou Deixa eu pegar esse aqui Esse aqui já é meu Olha aqui Olha aqui Olha aqui Tá na minha cabeça Aqui, ó Aê Mais um Mais um Aê Consegui os três Beleza Aê Olha lá, galera Olha lá, galera Olha lá Nossa Tá de noite Olha que maravilha, velho Eu não sei Eu só sei que tá três ratos Na minha cabeça, velho Aí, galera Consegui aqui, ó Quatro ratinhos Certo Eles tão aqui na Na febre do rato Aqui, ó Dá comida pra eles E esse cara aqui também, ó Mais um ratinho Ele quer ir lá pra dentro Já? Então vai, então Então já vai lá pra dentro Já, ó Cai lá, cai lá Isso Cai aí Fica aí Os caras tão comendo Tá deixando nada pra ele, mano Caraca, maluco A gente vai usar os ratos Pra várias coisas, galera Mas a principal agora Nesse momento É fazer com que ele plante pra gente Pra gente ter comida, tá ligado? Pronto, galera Limpei uma área aqui Vai ser aqui que a gente vai fazer a plantação Tirei de lá, de perto da casa, lá Melhor aqui, ó Pronto Perfeito Quatro pra cada lado Agora é só Arar Vamos lá Vamos plantar a cenoura, galera Que é o que eu mais quero Acho que tem mais cenoura lá dentro Vamos ver se a gente consegue plantar tudo Beleza É o que tem Certo? Só esperar ela crescer E ele vai começar a colher Vamos ver se a gente faz aqui Um baú, cara Deixar um baúzinho ali Pra ele colocar tudo lá dentro Pra nós Certo? Agora vamos fazer aqui Um upgrade Pro nosso rato Vamos ver se a gente consegue Fazer o que a gente quer, galera A gente vai ter que colocar Um upgrade de harvester nele Certo? Primeiro fazer esse cara aqui Ok? E agora a gente vai fazer Esse cara aqui Que é o replanter Beleza? Vamos lá Vamos levar lá Vamos lá Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar você Marronzinho Agora a gente clica nele Calma aí Calma aí Ele tá comendo item? Como assim, mano? E aí, meu filho Você não vai Você não vai Não vai pegar nada, não? Que lazarentinho Porque você tá comendo isso aí, rapaz Não tem pra comer, não? Bom, galera Eu tô tentando configurar esses ratinhos Pra eles deixarem os itens ali Mas eles não querem me obedecer, cara Certo? Então a gente vai tentar fazer uma flauta Uma flautinha Porque aquele cara que traz eles pra cá Ele traz tocando a flauta Lembra? Não, não pega isso aqui não Rats Rats Precisa de... Tá, vamos deixar isso aqui assando Belezinha E vamos ali pegar Uma... As abelhinhas As abelhinhas trabalhando a todo vapor Isso aí, isso aí, meninas Isso aí, meninas Não sei por que tá crescendo tanto assim, gente Olha isso Meu Deus Chuva de cana Bom, nem precisa fazer farm de cana Tá sossegado Belezura Vamos pegar aqui nossos bloquinhos E finalmente A gente vai ter A nossa Flauta doce Eita Já comecei a tocar, já Não, por que que vocês tão comendo? Não é pra vocês comerem, não Vai Por que que vocês não tão querendo depositar os itens ali, mano? O que que você tem de errado? O que que vocês tem de errado, cara? Bom, galera Tá aqui os ratinhos Eu não sei por que que eles tão funcionando Eu vou dar uma pesquisada Ver o que que tá acontecendo, tá? Eu já tentei dar de tudo Enquanto é comando, vai ver Tem algum bug Alguma coisa travando eles Né? Afinal, a gente tá jogando Minecraft Nas últimas versões E eu falei pra vocês que isso é normal A gente tá jogando nas últimas versões É normal ter bug, galera Já dei o comando pra eles Dar Harvest aqui, ó Mas eles não vai Eles não vai de jeito nenhum Enfim Certo? Eu vou ver o que que tá acontecendo No próximo vídeo A gente tenta fazer eles funcionar Certo, galera? É isso O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Vejo vocês no próximo Um grande abraço Valeu! Tchau!